Primeiro passo é conectar uma rede Wi-Fi ou então usar o dado móvel do chip. Vamos pressionar aqui na bolinha até aparecer o Google. Clicamos na letra C até aparecer o Chrome. Agora vamos clicar nele. Aqui vamos precisar entrar em um site para baixar os aplicativos. Dei uma travada. Aqui vamos aceitar e continuar. E não obrigado. Agora você digita vnrom.net barra bypass. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Aqui vamos abrir. Vamos precisar baixar dois aplicativos. O primeiro É esse Android Underline 6 Gun Se pedir para permitir Você dá permitir E também baixar esse aqui FRP Bypass Ok Já vai baixar. Se pedir para permitir Você permite Vamos baixar esses settings também Para ter acesso a configurações Agora vamos clicar em abrir Vamos instalar primeiro Esse aqui Android 6 Gun Se no seu Não instalar de primeira Então você vai Em configurações Que vai E ativa fontes desconhecidas Aí ele já instala Igual o meu está instalando aqui Concluído Agora vamos instalar o segundo Que baixamos Que é esse aqui Vamos abrir Vamos clicar Nesses três pontinhos Aqui em cima E login no navegador Ok Você vai colocar o e-mail Que você tem acesso Com a senha Você saiba o e-mail E a senha Vou colocar o meu aqui Agora vou digitar a senha Agora vamos fazer login Demora um pouquinho Pronto Agora vamos reiniciar o celular É importante que sua bateria Esteja carregada Essa parte ela demora bastante Então tem que ter um pouco De paciência E aguardar Pronto Pronto Agora vamos iniciar o celular Ignorar Essa parte aqui demora Então aguarda Que ele passa Para frente Aceitar e continuar Ele vai dar isso aqui Conta adicionado Você clica em próximo Aguarda mais um pouco Lembrando que se der certo Inscreva-se aqui no canal Para mais vídeos Deixe seu like Para ajudar o canal Ignorar Aqui vamos iniciar o celular Normalmente Depois disso Vamos em configurações E formatar de fábrica Ok Pronto Já desbloqueou Só que precisamos Formatar ele Para tirar esses programas Que baixamos Vamos aqui em Fazer backup e redefinir Configuração original E redefinir telefone Quando ele ligar Ele já vai ligar Sem a conta Google Então você pode colocar Outra conta Espero que tenha dado certo E até a próxima E até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto